O Cruzeiro somou alguns reforços ao seu grupo de jogadores para encorpar o elenco visando a disputa do Brasileirão da Série D de 2021. Faltando poucos dias para o início do torneio nacional, o volante Flávio, vindo do América MG, é uma das caras novas e que foi visto no último sábado, 22, em jogo treino. Porém, a torcida cruzeirense gostou mesmo foi do desempenho dos garotos do elenco. O técnico Felipe Conceição observou os titulares pela manhã, em duelo contra o Boa Vista. Já na parte da tarde, foi a vez dos reservas e dos jovens mostrarem serviço em jogo treino contra o Boa Esporte. E tanto o bom futebol mostrado quanto a pressão da torcida parece terem dado resultado. Segundo informação do site da Rádio 98, Paulo e Marco Antônio farão parte da lista de relacionados do Cruzeiro para a estreia da Série B, Fora de Casa, contra o Confiança, no sábado, 29. De acordo com o site globoesporte.com, o técnico Felipe Conceição deve escalar Flávio e Giuseppe como titulares, esmedo as novidades da equipe. O time deve ter então, Fábio, Raul Cáceres, Giuseppe, Ramon e Matheus Pereira, Flávio, Matheus Barbosa e Rômulo, Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis. Depois da eliminação no estadual, o Cruzeiro teve cerca de 20 dias para parar arestas, detectar lacunas no elenco e entrosar a equipe para a estreia da Série B, grande objetivo da temporada. A primeira partida está marcada para o sábado, 29, contra o Confiança, Fora de Casa. A primeira partida está marcada para o segundo paso. Obrigado.